Abertura Está no ar, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito útil para você e o tema de hoje é, quem crer em Jesus e obedecer os seus mandamentos será salvo. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas, tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal, tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas, esta palestra é para você. Veja as palavras de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 8, nos versículos 23 e 24, onde Jesus se dirige a aqueles que contestavam as suas palavras e dizia-lhes, vós sois debaixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Dentro do templo onde Jesus ensinava, havia quem contestava as suas palavras. Jesus explica que ele vem de junto do Pai Celestial. Jesus explica que ele é filho de Deus. Jesus explica que ele vem do reino dos céus. Jesus explica que se alguém não acreditar que deve fazer o que ele ensina, essa pessoa não poderá entrar no reino dos céus. Jesus ensina que cada indivíduo deve abandonar os seus pecados e não voltar mais a pecar. Percebas que aqui neste mundo, muitos indivíduos criam as suas próprias regras, a fim de satisfazer os seus desejos egoístas. Aqui neste mundo, muitos indivíduos criam as suas próprias regras, não se importando de prejudicar os seus semelhantes. Porém, Jesus informa que ele não é deste mundo. Jesus afirma que ele veio de junto do Pai Celestial. Jesus afirma que ele veio do reino dos céus. De forma que tu precisas perceber e compreender que no reino dos céus as regras provém da justiça e do bem, no reino dos céus, se pratica o comportamento moral justo, que não prejudica os seus semelhantes. No reino dos céus, cada um ama o seu próximo como ama a si mesmo. No reino dos céus, se pratica somente o bem. Ou seja, Jesus deixa claro que aqueles que cometem pecado neste mundo e não quiserem acreditar que devem abandonar o ato de pecar, não poderão se salvar, não poderão entrar no reino dos céus. Jesus deixa claro que aqueles que não quiserem acreditar que devem seguir o comportamento moral justo, que é praticado no reino dos céus, não poderão se salvar, não poderão entrar no reino dos céus. Jesus deixa claro que aqueles que não quiserem acreditar que devem praticar o bem, não poderão se salvar, não poderão entrar no reino dos céus. Por isso, Jesus Cristo diz que aquele que não acreditar nele não poderá se salvar, não poderá entrar no reino dos céus. Pois, não acreditar nas palavras de Jesus Cristo significa não acreditar que se deva viver dentro do comportamento moral justo. Não acreditar nas palavras de Jesus Cristo significa não acreditar que se deva viver tendo o bem como premissa básica de sua existência. Veja novamente as palavras de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 8, nos versículos 23 e 24, onde Jesus se dirige a aqueles que contestavam as suas palavras. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vós disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Muitas pessoas seguem suas vidas, desonrando seu pai e sua mãe. Não há quem consiga convencer essas pessoas a pararem de desonrar seu pai e sua mãe. Se em nenhum momento de suas vidas, se em nenhum momento de suas vidas, essas pessoas passarem a ser boas, essas pessoas morrerão em seus pecados. E por não terem se convertido ao bem, por não terem se convertido a Jesus, essas pessoas não poderão ser salvas, essas pessoas não poderão entrar no reino dos céus. Muitas pessoas seguem suas vidas matando. Não há quem consiga convencer essas pessoas a pararem de matar. Se em nenhum momento de suas vidas, essas pessoas acreditarem nas palavras de Jesus, se em nenhum momento de suas vidas, essas pessoas passarem a ser boas, essas pessoas morrerão em seus pecados. E por não terem se convertido ao bem, por não terem se convertido a Jesus, essas pessoas não poderão ser salvas, essas pessoas não poderão entrar no reino dos céus. Muitas pessoas seguem suas vidas, traindo o seu cônjuge. Não há quem consiga convencer essas pessoas a pararem de trair o seu cônjuge. Se em nenhum momento de suas vidas, essas pessoas acreditarem nas palavras de Jesus, se em nenhum momento de suas vidas, essas pessoas passarem a ser boas, Essas pessoas morrerão em seus pecados. E por não terem se convertido ao bem, por não terem se convertido a Jesus, essas pessoas não poderão ser salvas. Essas pessoas não poderão entrar no reino dos céus. Muitas pessoas seguem suas vidas furtando. Não há quem consiga convencer essas pessoas a pararem de furtar. Se em nenhum momento de suas vidas, essas pessoas acreditarem nas palavras de Jesus, se em nenhum momento de suas vidas, essas pessoas passarem a ser boas, essas pessoas morrerão em seus pecados. E por não terem se convertido ao bem, por não terem se convertido a Jesus, essas pessoas não poderão ser salvas. Essas pessoas não poderão entrar no reino dos céus. Muitas pessoas seguem suas vidas caluniando os seus semelhantes. Não há quem consiga convencer essas pessoas a pararem de caluniar os seus semelhantes. Se em nenhum momento de suas vidas, essas pessoas acreditarem nas palavras de Jesus, se em nenhum momento de suas vidas, essas pessoas passarem a ser boas, Essas pessoas morrerão em seus pecados. E por não terem se convertido ao bem, por não terem se convertido a Jesus, essas pessoas não poderão ser salvas. Essas pessoas não poderão entrar no reino dos céus. Muitas pessoas seguem suas vidas sentindo inveja de seus semelhantes. Não há quem consiga convencer essas pessoas a pararem de sentir inveja de seus semelhantes. Se em nenhum momento de suas vidas, essas pessoas acreditarem nas palavras de Jesus, se em nenhum momento de suas vidas, essas pessoas passarem a ser boas, Essas pessoas morrerão em seus pecados. E por não terem se convertido ao bem, por não terem se convertido a Jesus, essas pessoas não poderão ser salvas. Essas pessoas não poderão entrar no reino dos céus. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado. O segundo recadinho é que na internet eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje, será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, veja novamente as palavras de Jesus, que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 8, nos versículos 23 e 24, onde Jesus se dirige a aqueles que contestavam as suas palavras. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Um número gigantesco de pessoas vivem sua vida a esmo aqui neste mundo, desconhecendo ou ignorando que há uma maneira organizada de viver, onde elas mesmas não serão prejudicadas e nem prejudicarão outras pessoas. Jesus nos ensina que a justiça e o bem devem reger cada um de nossos pensamentos e atos, e assim poderemos viver de maneira organizada neste mundo, não prejudicando a nós mesmos e nem a nossos semelhantes. Vou dar alguns exemplos de condutas corretas para que tu mesmo não sofras e nem causes sofrimento a teus semelhantes. Respeites ao teu pai e à tua mãe. Não faças nada que os desonrem. Não sejas causa de brigas e discussões em tua família. Não grite nem ofendas ninguém com palavras ou atos, pois tu não tens este direito. Não julgues ninguém, pois tu não tens este direito. Mas sim examines os teus próprios atos a todo instante, para saberes se tu não estás fazendo algo de errado, e, ou constatando, pares imediatamente de errar, e não voltes mais a errar. Não percas o teu precioso tempo indo a bailes noturnos em busca de um amor, pois lá dificilmente encontrarás alguém com quem vale a pena se casar. Pessoas que não bebem bebidas alcoólicas, pessoas de virtude, que estudam e trabalham, pessoas que têm virtudes para se casar e constituir uma família, estas valorosas pessoas praticantes do bem, não perdem o seu tempo em bailes noturnos, e muito dificilmente irão neles, pois as pessoas de bem não perdem a sua vida com hábitos devassos, e por isto, nos bailes noturnos, muito provavelmente encontrarás parceiros ou parceiras que te trarão dor e sofrimento, e, não raro, alguns que até mesmo colocarão a tua própria vida em risco. Assim, não percas mais o teu precioso tempo indo a bailes noturnos, onde há muitas pessoas devassas, e a partir de hoje, passes somente a estudar e a trabalhar, e Deus, que a tudo vê, se Ele desejar, Deus colocará em teu caminho o homem ou a mulher correta com quem tu poderás formar uma família e seres muito felizes. No que tange ao casamento, é muito importante que tu te valorizes a ti mesmo, é muito importante que tu te valorizes a ti mesma, e, assim, não te ajuntes com ninguém sem se casar no religioso e no civil, pois tu és muito importante para Deus. Deus muito te ama, e não quer que tu sejas infeliz, e, assim, respeites e valorizes a ti mesmo, respeites e valorizes a ti mesma, e, ao decidir se casar, o faça no religioso e no civil, pois o casamento não é uma brincadeira, é um ato de seríssimas consequências, onde tu mesmo poderás sofrer muito, onde tu mesmas poderás sofrer muito, e, por isto, tu deves te casar somente com uma pessoa que não beba bebidas alcoólicas, que seja um trabalhador honesto e que tenha o bem como diretriz básica de sua vida. Veja quantas mulheres estão sendo mortas diariamente pelos seus maridos. Não venhas tu mesma a fazeres parte destas estatísticas no futuro. Escolhas com prudência e sabedoria o teu parceiro. Abras bem os teus olhos para ver quem é a pessoa que conhecestes. Não feche os teus olhos ao agir errado e aos pecados que ele comete, mas, pelo contrário, se esforce em ver com clareza quem de fato é este que conhecestes, pois tu mesma e teus futuros filhos somente serão felizes se tu te casares com uma pessoa honesta e de bem. No que toca ao casamento, concordo com o apóstolo Paulo, que chega a recomendar que se evite o casamento, pois, por melhor que seja o parceiro ou a parceira com quem tu te cases, haverá sofrimentos. E o apóstolo Paulo deseja que cada um sofra o menos possível neste mundo. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Coríntios 7, nos versículos 27 e 28. Estás ligado à mulher? Não busques separarte. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas, se te casares, não pecas. E, se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar-vos. Tribulações é a mesma palavra que atribulações. Atribulações são grandes aflições que se passam, causadas por sofrimento moral ou físico. Atribulações também são sinônimos de infortúnio, adversidades, desgostos, etc. Assim, com muita sabedoria, o apóstolo Paulo adverte que no casamento, certamente haverá tribulações. E o apóstolo Paulo gostaria que as pessoas sofressem o menos possível nesta nossa rápida passagem por este mundo. Caso você queira conhecer o ponto de vista do apóstolo Paulo, que recomenda o não casamento, leia na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Coríntios, o capítulo 7, onde o apóstolo Paulo apresenta de maneira completa o seu ponto de vista sobre a sua recomendação de não casamento. Sendo que, neste capítulo 7, o apóstolo Paulo também dá ensinamentos muito importantes para quem já está casado. Retornando ao centro do tema de hoje, vou continuar apresentando alguns exemplos de condutas corretas para que tu mesmo não sofras e nem causes sofrimentos a teus semelhantes. Ninguém conseguirá fazer proveito de um dinheiro que pegue em sua mão de maneira injusta. Não se deve furtar. Assim, todos poderão obter o seu sustento de maneira honesta. E por isto, tu deves estudar e trabalhar e ganhar o teu dinheiro de forma digna e honesta. Quem trabalha de maneira honesta nunca ficará desamparado, pois Deus o guarda. Veja que lindas palavras encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Salmos 37, no versículo 25. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente amendigar o pão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente amendigar o pão. Honres a teu pai e a tua mãe. Não mates, não cometas adultério, não furtes, não calunies o teu próximo, não cobices nada de teu próximo, não sintas inveja de teu semelhante. Ames a Deus sobre todas as coisas e ames a teu próximo como tu amas a ti mesmo. Sejas capaz de respeitar, amar e perdoar. Tenhas compaixão de teu próximo. Sigas as pisadas de Jesus, que estão descritas no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, e que devem ser objeto de teu estudo. Estamos próximos do final do programa, e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Veja o que Jesus Cristo diz, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Vou encerrar o programa te deixando três lindas. Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado! Você acabou de ouvir o programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Doações, mantenedores e dizimistas. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Para que meus vídeos, com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada, possam continuar sendo produzidos e divulgados, eu preciso da sua colaboração. Doe o valor que estiver ao seu alcance, mesmo que a quantia seja muito pequena, porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Caso deseje ser um mantenedor permanente, faça seu depósito mensalmente. Caso deseje ser um dizimista, faça seu depósito mensalmente. A sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Depositando o valor que estiver ao seu alcance, você será um participante desta obra de evangelização para Jesus. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa, clube, associação, sindicato, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Em minhas palestras, transmito ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Aguardo a sua solicitação. Muito obrigado. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Inicie hoje mesmo, em seu celular, tablet ou computador, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Faça como milhares de pessoas que já estudaram o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Este curso irá modificar a sua vida. Inicie hoje mesmo, em seu celular, tablet ou computador, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado. Livros Grátis Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor de livros. E alguns de meus livros estão grátis, em formato PDF, no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro, nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler na hora o livro completo, em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br E-books Meus livros em formato eletrônico e-book, para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Rakutin Kobo, Amazon e outras. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura, e os tratamentos existentes são bastante insuficientes, até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos doze signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. A obra já está em sua segunda edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua segunda edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, estou presente nas redes sociais como Facebook, YouTube e outras, palestras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia Sagrada, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais e assista minhas palestras. Muito obrigado! Papéis de parede para celular Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular, visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede, preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis! www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do Youtube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o Youtube Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger, Hangouts, E-mail, outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna Mais uma vez, meu muito obrigado! Se inscreva no canal! E ative o sininho para não receber O minuto real é um vídeo para atingir o vídeo para não conseguir A gente se inscreva no canal! E ative o sininho para não conseguir